Música O preço dos combustíveis chegou a um nível que o assunto superou a pandemia do coronavírus. É pauta da imprensa, temas das redes sociais, de conversa entre amigos e motivo de queixa de qualquer pessoa que tenha um motor para queimar gasolina, diesel ou etanol. A gente chega no pouso para colocar 50 reais de gasolina, dá para rodar nem 10 quilômetros praticamente, é muito pouco. Para muita gente não ficou apenas difícil, ficou impossível abastecer o carro. Motoristas estão virando motociclistas. Apesar do perigo em duas rodas no caótico trânsito de Goiânia, a venda de motos cresceu 50% este ano. Motos são mais baratas e gastam muito menos combustível. Mas a fila de espera por uma nova chega a 40, 50 dias. Mas mesmo muito mais econômica, tem gente que não consegue manter nem a moto mais. O preço dos combustíveis está empurrando as pessoas de volta ao desprezado transporte coletivo. Depois de perder usuários para a própria ineficiência do sistema e principalmente por causa da pandemia, o número de passageiros de ônibus voltou a subir. Como diz o velho ditado, ninguém quer ser pai de filho feio. O governo federal, os estaduais, Petrobras, distribuidoras e postos de combustíveis dizem que a culpa não é deles. A culpa é do dólar e do mercado internacional de petróleo sempre em alta. O problema é o ICMS abusivo cobrado pelos estados. É o preço do transporte? É a ganância dos postos? Certamente a culpa é de todos. Quem sabe até do consumidor que topa pagar. Eu acho que está um absurdo. Está difícil para mim, está difícil para todo mundo. Tenho certeza que esse preço está abusivo e para a maioria da população está difícil. O etanol influencia no preço da gasolina também. Então, se ele continuar subindo, como vem acontecendo até agora, isso vai impactando nos preços. Eu torço para que isso não aconteça, porque a situação já não está fácil, ela está insuportável para o consumidor, para o empresário do segmento, para nós dos postos. Já estamos sendo penalizados duplamente, porque o consumo cai e ainda temos que ter mais dinheiro, mais capital de giro para poder manter o estoque e o posto funcionando. Este ano começou com a gasolina custando 4 reais o litro e o consumidor já reclamava, mas era feliz e não sabia. Nem o mais pessimista imaginaria que 10 meses depois o preço estaria quase o dobro e pode chegar a 10 reais antes que 2021 termine. Esse combustível é um absurdo, aumentar toda semana. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo que o caminhão faz 2 quilômetros com litro. Os donos de transportadora não estão aguentando mais. Eles estão orando para não deixar a população passar fome. Os governos estaduais toparam congelar o preço do combustível para cálculo do ICMS, na tentativa de pelo menos reduzir o ritmo dos aumentos de preço. Vamos supor que reajustou 20 centavos na bomba. Aí depois, na quinzena seguinte, o Estado iria cobrar mais 6 centavos. Então, esses 6 centavos a mais, que caso tenha um aumento daqui para frente, esses 6 centavos a mais não serão cobrados mais para o consumidor durante 90 dias. O consumidor não parece ter notado. Eu tinha dois carros, já vendi um. Já estou quase desfazendo do outro. O carro elétrico poderia botar um freio na carreira desabalada dos combustíveis. Mas o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo nessa nova tendência. Por hora, o jeito é pagar caro e, pelo menos, espernear muito. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo nessa nova tendência.